Gente, os anos passam e parece que a Jennifer Aniston fica cada vez mais jovem, né? Hoje já tá com 50 anos e nem aparenta. Não, nem parece. É maravilhoso. Só que essa fórmula da beleza aí tem um preço. O quê? Tem um preço. Você tá brincando? Não tem, Lombardi? Ficar bonitona assim, tem um preço. Tem gente que tem o gen próprio, mas assim mesmo você tem que dar uma retocada. Bom, a Tina Roma vai trazer detalhes pra gente dessa história, olha só. O tempo parece não passar para a Jennifer Aniston, mas isso tem um motivo simples. Dinheiro. Aos 50 anos, a atriz tem um segredo de beleza que custa muito caro. Ela não se descuida e faz semanalmente vários tratamentos como terapia, yoga e procedimento de laser para pele. O problema é que todos esses cuidados não são nada baratos. Aniston gasta cerca de um milhão de reais por ano pra manter a juventude. Olha, só de pensar esse valor, já parecem umas ruguinhas, não é? Um milhão de dólares, não, um milhão de reais por ano. Caçarola. Quem tem, né? Um milhão por ano. Quem tem, tem, né, meu irmão? Mas como que ela não faz uma permuta lá na rede social dela? Ah, mas ela prefere pagar do que melhor. Cremes e mais cremes. Melhor. Caçarola. Eu gasta muito menos, mas... Você gasta muito menos? Você usa da mãe aqui? Eu uso. Às vezes eu pego o shampoo dela. É bom. Rodrigo? Judite, Judite. Eu não sou a sua mãe. Mas Judite pega o shampoo. Ah! Ai!